Bora, vai! Numa bela tocar um dia entrei E em ele tudo estranhei Hoje o empregado os bem gentios Como nunca teve o acariz Que carro é este? Perguntei Pois que nunca assim eu viajei É quero ouvir! Ero a tocar o teu amor Logo respondeu o repisor Agora vocês, vai! Lá, 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 lá Está muito triste, não ouço nada, vai! Lá, 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 lá Lindo! Comigo! Comigo! Só entrava-me, Olhando para todos Lá, 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 Parece que vocês comeram demais Que já não podem cantar, né? Comigo! Eu, por ela então me apaixonai E o meu amor lhe declarei Quando a viagem terminou E ela comigo se casou Era o ato-carro mais feliz De quantos haviam na carrija Era o ato-carro do amor Logo respondeu o revisor Obrigado! Muito obrigado! Foi o ato-carro do amor!